Eu vejo flores todas salpicadas da geada do verão E nuvens que parecem recortadas como nuvens de cartão As praias me parecem debruadas com espuma de sabão E à noite eu vejo o sol A estrela que desceu do firmamento Veio só pra mim brilhar As ondas que caminham com o vento Me acenam lá do mar E os pássaros não param um só momento De ao redor de mim voar E à noite eu vejo o sol Eu sei não há ninguém Que consiga entender o que passou Somente o meu amor poderá compreender como eu estou A música que eu ouço no espaço Ninguém mais pode escutar As árvores se curvam quando eu passo Numa estrada de luar E todos os poemas que eu faço Todo mundo vai cantar E à noite eu vejo o sol 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 E à noite eu vejo